Se tu só sai, a gravação continua. Ah, e eu deixei o troço, saí e deixei. Depois, quando eu vi, tinha oito horas de gravação. Eu digo, meu Deus. Aí eu tive que picar o arquivo ali no editor. O arquivo tinha um peso absurdo. Então, fora isso, hoje eu vou encerrar no horário que a gente encerrou. Ah, gente, então, mais uma vez, agradecendo aqui o Lúcio, o Berdan e a... E a Eliane Silveira, nosso profe e nossa facilitadora. Ah, eu quero agradecer os companheiros e companheiras que estão presentes aqui. Uma noite fria, como a gente falou, coronavírus, um monte de problema, a vida seguindo. Vocês estão tirando aí duas varinhas da noite de vocês para nós estarmos juntos aqui aprendendo um pouquinho mais sobre a rede, sobre o que a gente pode fazer no nosso dia a dia como militantes de esquerda para usar de uma forma positiva, útil, as redes sociais. E, como a gente falou, a ideia também não é que isso aqui fique só em nós. Não é nenhum conteúdo secreto, ninguém aqui vai dar segredos obscuros da... Igual da Cambridge Analytica lá, que o Lúcio falou na outra semana. A gente aqui, tudo que está falando são coisas, são orientações, enfim, que podem ser dadas e que a gente quer reproduzir nesse meio da esquerda, do PT, dos eleitores do Lula e ajudar um ao outro, né? Porque a gente, muitas vezes, recebe essas coisas pelo WhatsApp, por exemplo, tipo, não escreva o nome do Bolsonaro, não poste, não isso aí. E a gente pouco conversa, pouco discute, pouco entende. Então, esses quatro encontros são para isso, assim, para a gente olhar um pouquinho de tudo que pode ser feito, fazer o debate, entender direitinho essa coisa de algoritmo, de tagueamento e assim por diante. E também conhecer um pouquinho mais aí da... da atuação aí dos companheiros nas redes. A gente sempre tem um e outro que manja mais de uma coisa, outro mais de outra e no todo que a gente consegue se completar, né? Nada é top secreto, nem daqui a 50 ou 100 anos, tá? Em aberto para nós aprendermos e desenvolvermos. Só no governo, só no governo do Bolsonaro, né, Paulo? Mas é isso, viu? Então, agradecendo a presença de todos e todas, aí eu passo para o Lúcio, para ele ir iniciando, e a gente, naquela mesma forma que fez a outra vez, aí a gente faz uma primeira parte, onde tanto o Lúcio, quanto a Eliane fazem as considerações iniciais, depois a gente abre para um diálogo, né, para a pessoa poder falar, perguntar, e no final eles dão aquela amarrada básica com as perguntas e considerações, tá bom? Então, Lúcio, querido, toca a ficha aí, boa noite, obrigado mais uma vez. Então, tá, então, boa noite a todos e todas, né, agradecendo novamente a oportunidade que a gente está conversando com vocês, espero que o meu áudio esteja bom, a apresentação esteja aparecendo. Tudo aqui. Então, vamos lá. Então, na quarta, na quinta-feira passada, a gente explicou esses nossos encontros, né, então, a gente tem quatro encontros, o primeiro encontro, ele ia dar uma olhada, uma rápida olhada sobre algumas experiências de política nos últimos anos, né, no caso, 30, 40 anos, e ver se elas nos ensinavam alguma coisa, deixavam algum legado para nós pensar a nossa estratégia e tática digital política hoje. Hoje nós vamos olhar um pouco as plataformas, né, olhar as principais plataformas e ver como é que elas funcionam, coisas muito básicas, assim, de como, para que serve cada uma, o que tem cada uma, né, algumas coisas, algumas coisinhas um pouco mais médias e tal. No terceiro encontro, nós vamos fazer conteúdo, certo? Então, no primeiro, a gente olha o contexto todo, no segundo, a gente entende as plataformas, no terceiro, a gente faz conteúdo, e no quarto, a gente pensa estratégias e táticas, ou seja, eu já sei usá-las todas, já sei fazer conteúdo, agora, qual é a melhor estratégia? Como é que eu faço um like e virar voto? Como é que eu faço um contato frio no Facebook parar no WhatsApp? Né, como é que eu faço essas coisas acontecer? Que estratégias, que táticas eu posso usar? E que são boas na política, certo? Tem muitas que são boas para comércio, outras são boas para outras coisas, e tem algumas que funcionam bem para a política, certo? Então, hoje é o nosso segundo encontro, que é entender um pouquinho as plataformas. No encontro passado, como eu disse, no primeiro, a gente deu uma olhada na memória de alguns exemplos de política na internet nos últimos 40 anos, e a gente, olhando cada um, a gente viu algumas coisas que fizeram com que aquele momento político, aquela candidatura do Obama, ou os apatistas nos anos 90, ou os movimentos de direitos humanos nos anos 80, na internet, a gente identificou o que eles fizeram, o que foi bem feito, e que foi um dos motivos deles funcionarem, deles darem certo na internet. E a gente separou isso como aprendizados para nós usar agora, certo? São aprendizados testados, que nos são muito úteis para as nossas estratégias, independente se é uma estratégia de direção de sindicato na internet, ou até uma estratégia de candidatura de presidente da república, certo? Esses itens aqui que eu selecionei, que são itens centrais dessas experiências históricas na internet, de política, elas não são úteis hoje para qualquer tipo de exercício político, ok? Então, quais são esses elementos que ficaram e que nos ajudam? O primeiro é que é o seguinte, nós temos que formar comunidade, certo? Nós, na política, temos que parar de achar, para quem acha, né? Não é o caso aqui, que as pessoas do outro lado do computador ou do celular são uma audiência. A gente tem que entendê-las como comunidade, chamá-las para conversar. Isso aqui que o Janquiel, que o Jefferson, que o Elvino organizaram aqui é essa ideia de não achar que as pessoas são audiência, mas são uma comunidade. Traz elas para cá, elas estão na rede olhando o conteúdo, elas vêm para cá para participar de uma atividade. Tecer narrativas, contar histórias, o apelo visual, a questão visual é essencial na internet, certo? Sem um apelo visual maior, dificilmente o teu conteúdo vai chamar a atenção no mar de conteúdo, certo? Se tu não tiver um apelo visual muito bom, o conteúdo antes do músico tal, depois do comediante tal, da atriz da novela, que vão estar tudo dentro da mesma linha do tempo, ele vai ter maior destaque que o teu conteúdo. Tem que formar influenciadores, certo? Acho que também é um pouco esse objetivo desses encontros hoje, ou seja, como é que cada um e cada uma daqui, juntos, trocando ideias, aprende mais de rede e consegue se comportar, consegue se apresentar com mais efetividade na rede para ser um influenciador, influenciar, nem que seja micro influenciador. Fazer a escuta social, escutar o que as pessoas estão falando, organizar interfaces próprias, como o WhatsApp, chamar a atenção, o conteúdo tem que chamar a atenção, tem que criar interesse, segmentar o público, interagir, converter as pessoas, mobilizar elas, certo? Esse exemplo aqui, que a gente está no nosso encontro hoje, é um bom exemplo disso, ou seja, não bastava só vocês estarem lá no Facebook olhando o conteúdo, a ideia era interagir, conversar com vocês e convidar para vir para cá, e convidando vocês mobilizar vocês para esse debate, né? Então, essas são lógicas que a gente precisa transformar em coisas, em estratégias e táticas mais recorrentes das nossas ações na rede, quer seja a ação de um vereador, quer seja de um sindicato, quer seja de um presidente da república, tanto faz. Isso, esses conceitos aqui, que a gente captou das experiências bem-sucedidas de internet do passado, eles são muito úteis hoje todos para nós, certo? Então, aqui ficou 18, né? 18 conceitos que se a gente usar eles, qualquer estratégia, se alguém aqui está pensando em ser candidato a vereador, se alguém aqui é dirigente de sindicato, se alguém aqui só quer influenciar na rede, e de certa forma conseguir usar boa parte desses conceitos aqui, dificilmente não vai dar certo a tua empreitada na internet, sempre e provavelmente tu vai ter um resultado positivo, certo? E aí a gente chega, a gente começa a entrar no ponto de hoje, mais propriamente dito, né? Que são as plataformas, certo? Primeira coisa que é importante a gente entender nas plataformas digitais, né? E aí eu vou chamar mais de plataformas digitais do que de redes sociais, porque isso é uma questão importante, a rede social somos nós, certo? A rede social é esse grupo aqui, esse grupo de pessoas é uma rede social. social. A tecnologia, seja o Facebook, seja o Instagram, seja o Twitter, seja o Google Meet que a gente está usando aqui, ele é uma tecnologia que facilita os vínculos dessa rede social se encontrarem, ou seja, se mandou um link, cada um clicou e entrou aqui, mas isso aqui é uma tecnologia, certo? A rede social somos nós, os nossos vínculos, certo? O partido é uma rede social, o sindicato pode ser uma rede social, né? Então, rede social são as pessoas, as suas conexões. As tecnologias, Facebook, qualquer outra tecnologia dessas, elas são, então, tecnologias que facilitam esse vínculo. E a gente nunca pode esquecer que essas tecnologias, elas são privadas, orientadas pelo lucro e orientadas pela retenção da atenção, certo? Pode ser uma coisa difícil, é mais ou menos o seguinte, elas ganham dinheiro se tu não sair de lá, elas ganham dinheiro se tu ficar lá, produzindo e olhando o conteúdo dos outros. Então, tudo que elas fazem é para tu não sair de dentro delas. Por exemplo, não sei se alguém aqui já experimentou botar um link de YouTube no Facebook para ver o que acontece. Pode ser o melhor vídeo do YouTube, mas se tu botou no Facebook, ele não vai ter resultado. O Jack já deve ter feito no passado e depois abandonou. Por quê? Na cabeça do Facebook, tu está tirando a pessoa de dentro da rede e está levando para um outro lugar que, inclusive, é o oponente dele, o concorrente dele, que é a Google. Então, rede social somos nós, as plataformas são tecnologias que facilitam esse nosso vínculo, certo? Mas a gente nunca pode esquecer, nunca perder de dimensão, que são plataformas privadas, são plataformas orientadas para o lucro e ele funciona a partir da retenção da nossa atenção, certo? E não é à toa, o brasileiro, ele é o povo, a nacionalidade que mais usa redes sociais no mundo, certo? O brasileiro, ele destrava em média o celular 100 vezes por dia a tela dele, ele destrava para olhar o que está ali. mais de 30% dos brasileiros que usam o celular todo dia não desligam e deixam ele do lado da cama ligado, certo? Então, não é pouca coisa assim, o uso que a gente faz, certo? E aí a gente entra, então, propriamente dito, nas ferramentas, nessas plataformas de redes sociais, certo? Do lado esquerdo de vocês vai estar ali as plataformas mais utilizadas, certo? Pelos brasileiros, mais ou menos, uma pesquisa, né? Uma medida, existem outras que oscilam mais para cima, mais para baixo e tal, e do lado direito de vocês, as motivações de uso dessas redes sociais, certo? Então, hoje, hoje a rede social que mais gera uso pelos brasileiros não é a que tem mais pessoas, tá? É a que tem mais tempo de uso, hoje é o Instagram e é crescente, depois dele é o Facebook e é decrescente, está em queda, certo? Depois deles vem o YouTube crescendo um pouquinho, depois o Twitter caindo um pouquinho, depois o TikTok subindo um pouco e depois as outras. aí talvez vocês me perguntem assim, ah, mas por que que o Facebook está caindo? Existem vários motivos, um deles é a juventude, ela está indo para outras redes sociais, é mais comum os jovens usarem outras redes e muitos deles são os que mais usam. O Instagram, por que que está crescendo tanto? Ah, por N motivos também, mas principalmente porque empreendedores, pequenas empresas, pequenos negócios, acharam no Instagram, principalmente durante a pandemia, o lugar ideal para levar o seu pequeno negócio para lá e o Instagram ele também entrega mais, né? Uma página com mil fãs no Instagram, ela consegue hoje um resultado melhor que uma página com cinco mil, seis mil, sete mil fãs no Facebook, certo? Então o Instagram ele também dá um rendimento melhor, né? O YouTube segue na mesma crescendo um pouquinho, o Twitter por que caiu um pouco? Porque, bom, o Twitter ele tem muita sazonalidade, né? Então, por exemplo, durante o BBB o Twitter cresce muito porque as redes de apoio tweetam muito, durante a eleição cresce muito, em outros momentos ele cai um pouco e tal. E o TikTok ele cresce muito, ou seja, cresceu três vezes ali, foi de um para três, parece pouco, mas é um crescimento alto, rápido e ele vem avançando, só que ele ainda é uma interface que o brasileiro usa, mas não usa tanto, muitos têm, por exemplo, tem uma grande chance de, dos 44 que estão nessa sala aqui, mais da metade não ter TikTok, provavelmente, mas quase todos têm Facebook, talvez quase todos tenham Instagram e talvez essa metade daqui que tenha TikTok, uma boa parte dessa metade não tenha aberto o TikTok hoje, certo? Então ele é uma rede que cresce muito rápido, é a grande rede de tendência, daqui uns dois ou três anos ela estará liderando todas as outras, provavelmente, é a grande plataforma, porém ela ainda não está ainda do tamanho das outras, sem dúvida alguma, né? No Brasil. E do lado ali, como essas redes são usadas, então o Facebook ela é prioritariamente usada para mandar mensagem, para postar e compartilhar conteúdos, o Instagram para postar e compartilhar conteúdos, principalmente, mas também procurar marcas e produtos, procurar conteúdo de entretenimento, né? O LinkedIn ali, muito para procurar notícias e assuntos e produtos e marcas, o Pinterest, que é uma rede mais de imagem, assim, para procurar produtos e marcas, o TikTok para entretenimento, né? Ou seja, essa é uma outra questão, inclusive, a própria, uma das diretoras, que eu não vou lembrar o nome agora, mas uma das diretoras mundiais do TikTok disse semana passada que nem gostaria que fosse que chamassem o TikTok de uma rede social, ela disse que o TikTok é uma plataforma de entretenimento, certo? Então, ele cada vez mais ele vai caminhar para essa área e o Twitter com foco nas notícias, certo? Notícias e debates e tal. Então, Facebook, mensagens e compartilhamento de conteúdo, Instagram, compartilhamento de conteúdo e entretenimento e marcas, né? O TikTok, entretenimento e o Twitter, notícias, informação e debate e tal. Então, um pouquinho da representação de cada rede e um pouquinho do que é prioritário para as pessoas nela, certo? E aqui um pouquinho dessas redes também, certo? Então, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e o Twitter, ainda que depois eu não vá detalhar tanto o Twitter, tá? O Facebook, como é que ele é composto, certo? O Facebook, ele é composto com as interfaces e subinterfaces que ele tem. O Facebook, ele tem o que a gente chama de perfil e página e depois eu explico direitinho. Perfil é pessoa física, digamos assim. Página seria pessoa jurídica, certo? Mais ou menos assim, não é bem assim. Qualquer um de nós aqui pode ter perfil e página. Pode ter, tá? Mesmo sem ser uma pessoa jurídica. Mas ele foi criado com essa lógica, certo? Uma pessoa comum tem perfil, é um por nome, é um por CPF. Já as pessoas podem criar e páginas, por quê? Porque o cara é um político, o cara é uma personalidade, é um cantor, é uma empresa e tal. Ainda no Facebook, ele tem um feed, sempre quando eu falo feed, eu estou falando de linha do tempo, certo? Quando tu abre qualquer rede social, tu tem uma linha do tempo com os posts, um abaixo do outro, certo? Aquilo ali é o que a gente chama de feed, tá? Então, o Facebook tem aquilo ali, tem agora os stories, eu vou mostrar, tem agora, tem também o message, que são as conversas privadas, tem os grupos, tem os eventos, e tem a possibilidade de pagar a mídia para o teu conteúdo aparecer. Então, é o seguinte, não é só botar um post num Facebook da vida, tu não só pode botar um post, como tu pode fazer um post na tua linha do tempo, tu pode fazer um post nos stories, tu pode fazer um post ou uma mensagem, tu pode fazer um post em grupo, em eventos, tu pode impulsionar, e agora já tem até o Reels também no Facebook, tem que botar depois, já tem Reels também, e depois, isso tudo eu vou explicar também o que é cada coisinha dessas, tá? Para a maioria que deve conhecer, mas para quem não conhece, a gente também nivelar tranquilamente aqui o que é story, o que é Reels e tal. Então, o Facebook, ele tem dois tipos, perfil e página, e esses dois tipos se desdobram em formas diferentes de serem usadas lá dentro, certo? Desde o post aberto, post em grupo, post em story, e por aí vai. O Instagram, ele também se divide em dois grupos, tá? Mas ele não tem essa lógica de perfil e página, tudo é um perfil, só que tu pode ser um perfil de pessoa, como tu pode dizer que tu é um amigo de empresa, um influenciador, um produtor de conteúdo, etc e tal. A diferença é que ele vai te dar algumas possibilidades a mais de tu analisar teus dados. nada muito além disso e impulsionamento, pagar a mídia, tá? Mas mais ou menos é isso. Lá no Instagram, ele também se divide em algumas categorias internas. Ele tem os posts da linha do tempo, as publicações que ficam na linha do tempo, ele também tem os stories, os reels e as mensagens privadas que ele chama de direct, certo? Então, tu vai vendo que essas redes elas têm perfis de uso muito similares, elas são inclusive do mesmo dono, né? Que é o Facebook, o grupo Facebook, o grupo meta, né? Então, o que que é isso? Tem post para a linha do tempo, mas ele tem subdivisões que tu pode construir outros tipos de posts e formas de tu atingir outros tipos de pessoas. Então, tu pode ter tua página, o teu perfil para falar com milhares de pessoas, mas tu pode convidar cem delas para ir para um grupo e lá tu vai publicar para aquelas pessoas apenas, certo? Então, tu pode criar algumas estratégias de conteúdo e de táticas de uso que vão se complementando. Então, Facebook, dois tipos, perfil e página e subgrupos, subformas de usar ele internamente. Instagram também mais de um tipo, só que tudo é perfil, só que só muda a configuração e também formas diferentes de usar ele. Já o WhatsApp, o WhatsApp, ele se divide em três tipos, certo? Existem três tipos de WhatsApp, né? Dois gratuitos e um pago, certo? Tem o WhatsApp gratuito que é o Messenger, que é aquele que a maioria das pessoas usam, o WhatsApp Messenger, esse que o símbolo é esse aqui que está aparecendo, desse verdinho assim, com um telefonezinho no meio. Tem o WhatsApp Business, certo? Que ele tem um B no meio, é verdinho, símbolo, mas tem uma letra B no meio, que também é gratuito. E tem o WhatsApp Business API, que é o WhatsApp de negócio, mas que se liga à central do WhatsApp. E esse vai, por exemplo, te dar automatizações, atendimentos, etc e tal. Eu vou mostrar um exemplo aqui também. Então, o WhatsApp, ele se divide em três tipos, né? E a maioria desses três tipos vai dar conta de um mesmo tipo de formas de ação, tirando o WhatsApp API. Que tipos de ação são esses? É a conversa, né? As mensagens, a linha na linha do tempo, o status, que é muito pouco usado, depois eu vou mostrar, que fica lá no alto do WhatsApp, bem no meio, tem uma perspectiva de status, tu sobe algo lá, ele fica disponível para todo mundo que tem teu WhatsApp e 24 horas depois ele sobe. As chamadas, ele é ainda ligado ao telefone, então tu pode ligar. As listas e os grupos, tá? Que depois eu explico também qual a diferença dessas duas coisas. E por último, o Twitter, né? O Twitter também tem um Twitter pessoa física e pessoa jurídica, igual o Instagram, ele também é uma questão apenas de configuração, certo? E lá tu também pode usar a tua linha do tempo, as mensagens privadas e ele tem uma coisa que chama de space, que é tipo uma roda de conversa só em áudio. Então ele não tem grupo aí, o Twitter. O que ele tem é tu abrir uma chamada de áudio. Então tu tá lá no Twitter e tu clica em spaces, tu cria uma chamada de áudio e tu pode botar mais pessoas e duas ou três fazerem um debate para as outras assistirem, certo? No Twitter, tu também pode fazer listas, ver o que tá funcionando nas trends, nas hashtags e também impulsionar, pagar para o teu conteúdo circular. Então essas quatro, essas três redes, que é Facebook, Instagram e Twitter e esse mensageiro que é o WhatsApp, ele tem mais de um tipo e esses tipos, além de ter mais de um tipo, ele ainda tem formas internas de subdivisões, certo? Então tu pode participar, como todo mundo aqui participa de WhatsApp, por exemplo, tu pode mandar uma mensagem direta, tu pode estar num grupo, tu pode montar uma lista, tu pode fazer várias coisas diferentes, certo? Então esse também é uma questão básica, assim, inicial. quando a gente vai na página de Facebook, quer dizer, no perfil de Facebook, como eu disse lá, o Facebook tem dois tipos, o perfil e a página, certo? Perfil, digamos, pessoa física, a página pessoa jurídica, ainda que não seja bem assim, mas vamos supor que fosse. O perfil, ele tem, a primeira diferença dele para a página é o número de pessoas que tu pode ter. No perfil, tu pode ter 5 mil amigos, não 5 mil e 1, é só ter 5 mil. Na página, tu pode ter quantos amigos ou quantos fãs tu quiser ter, certo? É livre. No perfil, tu tem um limite de 5 mil. Então, digamos que tu é um candidato e tu precisa 10 mil votos, talvez um perfil não te resolva. Então, um sindicato, digamos que a categoria do teu sindicato são 15 mil pessoas, talvez um perfil não te resolva. Mas, se tu é vereador e tu precisa de mil votos, talvez um perfil ainda te seja muito útil tu ter e manter, certo? Porque tu pode usar daquele perfil, tu pode ter teus mil eleitores ali como amigos teu de perfil e tu fazer estratégias de mensagem direta para eles de tempos em tempos. Então, essa é a primeira questão que diferencia um perfil de uma página. o número de pessoas que tu pode ter conectado naquela tua interface ali. Perfil pessoa física 5 mil, páginas. É infinito. A segunda coisa é o Facebook, ele tem versão para aplicativo no celular e versão para computador, certo? Tu pode usar o Facebook tanto no computador quanto no celular. O uso prioritário é no celular, tá? Mais de 90% dos brasileiros acessam as redes sociais pelo celular e não pelo computador, certo? E cada vez mais as pessoas acessam quase que só pelo computador. Mas o Facebook de todas essas redes que eu estou falando hoje, ela é a que mais ainda usa o computador, certo? Então, o Facebook ainda dá para pensar em determinados conteúdos que ficam melhor no computador, como um texto longo, uma foto com 50 pessoas, né? Tu ainda pode pensar no computador ou um panfleto cheio de letrinha miúda. Ainda é possível se fazer para o Facebook porque as pessoas ainda acessam pelo computador. Agora, qualquer outra rede que as pessoas só usam no celular, tu tem que imaginar que a pessoa que olha um conteúdo no celular, ele olha para uma telinha minúscula, bem pequenininha, né? Essa telinha, além de ser pequeno, o cara está fazendo outra coisa, está caminhando, alguém está puxando ele pelo braço, certo? Então, esse é o teu leitor do outro lado, um cara desatento que está fazendo outra coisa e que em raros momentos vai olhar para uma telinha pequena, certo? Talvez vários de vocês que estão aqui hoje, nesse exato momento estejam me ouvindo e olhando o celular, certo? Então, esse é o leitor de rede social em geral, um cara desatento que está fazendo outra coisa, certo? Então, no Facebook você ainda pode fazer um conteúdo mais quadradão, etc e tal, que o cara ainda usa computador, mas em geral, hoje em dia, quase todo mundo só usa o smartphone para isso, a grande maioria, né? E no Facebook talvez seja ainda que menos, ainda tem um público fiel no computador, mas nas outras, a grande maioria é celular, então guarde isso como uma coisa assim, tipo um mantra, tá? Ou seja, vai ser candidato a vereador, digamos, e aí pediu para alguém fazer a tua marca ou pediu para alguém fazer uma série de cards para ti, aí tu olha, fica lindo na tela do computador, tu foi lá no lugar onde o cara fez para ti, te mostrou aquela tela do computador, tá lindo, tá maravilhoso, é fantástico, agora pede para ele te mostrar no celular para ver como é que fica, certo? Tem que ficar bom no celular, porque é no celular que o teu público vai ver o conteúdo que vai para o digital, pelo menos, certo? No perfil de Facebook tu pode usar diversos formatos de conteúdo, hoje eu vou tocar um pouquinho neles, mas a gente vai ver melhor no próximo encontro, né? No perfil de Facebook tu pode publicar privado, certo? No perfil de Facebook tu pode publicar assim, quero publicar, digamos que todo mundo aqui fosse meu amigo no Facebook, eu poderia publicar para todo mundo e dizer, só não quero que apareça para o Jean Quiel, eu poderia excluir ele, certo? No perfil tu pode fazer essas coisas, mostrar para algumas pessoas e não mostrar para outras, certo? Isso dá para fazer, digamos que a família não gosta de política, odeia política, não gosta de publicar de política, então tu vai ali, cria, todo mundo da família põe num lugarzinho ali e quando for publicado diz, manda negar essas pessoas. Então no perfil tu pode fazer esse tipo de seleção, certo? E o perfil ele entrega mais o conteúdo do que a página, certo? O que é entregar conteúdo? O Facebook de todas as redes ele é a que mais é impactado por uma palavrinha difícil e uma coisa que ainda é mais difícil ainda que a palavra de explicar. que ele é, que a gente chama de algoritmo, certo? O Facebook de todas as redes é a mais impactada pelo algoritmo, né? O algoritmo é um cara que ele chega e diz que o teu conteúdo vai ou não vai para as pessoas, é ele que decide, né? Quando as pessoas dizem assim, lembro que até na reunião passada a gente, eu acho que foi aqui que a gente conversou sobre como fazer a curadoria, eu disse, o algoritmo faz a curadoria do que a gente vai ver, o que aparece na nossa tela, quem está decidindo, é um pequeno código, certo? Os perfis, eles entregam mais, quanto entregam não se sabe, o que a gente sabe é quanto uma página de Facebook entrega, se tu tiver mil fãs, mil fãs numa página de Facebook e botar um post agora, esse post vai aparecer para 30 a 50 pessoas, 950 dos teus fãs não vão receber teu conteúdo da primeira letra, certo? Isso aqui, em média, às vezes pode ser menos ainda, certo? Então, é só a tua página, tu usar pouco, publicar pouco, publicar conteúdo pouco interessante, ficar dias sem publicar, a tua tendência cai, fica lá embaixo. O que que acontece? Então, tu publica, tu tem mil fãs, publicou, apareceu para 30, se 5 desses 30 curtirem, compartilhar, etc e tal, o Facebook entende que o teu conteúdo tem relevância e vai entregar para mais alguns, certo? Então, é assim, tu depende de outras pessoas, tu depende que as pessoas se envolvam com o teu conteúdo, o teu conteúdo ganhar destaque na rede, certo? Então, por isso que é importante, aí vocês vão ver algumas estratégiazinhas no último encontro, algumas estratégiazinhas de tu divulgar o teu link, de tu ir lá e comentar com as pessoas, tu fazer marcação, enfim, tem uma série de coisas que tu pode fazer que ajuda a tu ter esse desempenho melhor de arrancada, certo? Então, o perfil tem essas características, até 5 mil amigos, app desktop, tu pode usar diversos formatos, tu não tem acesso a métricas no perfil, tu não sabe quantas pessoas viram os teus conteúdos, perfil de Facebook, não, mas tu pode publicar privado e ele entrega um pouco mais. Já as páginas de Facebook, os fãs são ilimitados, tu pode ter quantos fãs tu quiser, ou tu puder, lá tu vai saber as métricas dos teus fãs, certo? Então, digamos que tu tem mil fãs, vai saber de que cidade eles vieram, que idade eles têm, que gênero eles são, certo? Que conteúdo eles mais gostaram, qual o conteúdo que mais foi comentado, tudo isso tu vai saber lá, tu tem como saber se tu está aumentando ou diminuindo numa determinada cidade, tu tem como saber se tu está aumentando ou diminuindo em determinada faixa etária, tu tem como saber quantas pessoas tu alcançou, quantas visualizações tu teve e quanto engajamento tu teve, são três coisas diferentes, certo? Alcance. Se eu entrar agora aqui nessa reunião, eu estou alcançando 49 pessoas, porque tem 49 aqui. mas se cada um olhar para o meu vídeo duas vezes, eu vou ter quase 100, 98 visualizações. Então, eu vou ter visualizações é o número que as pessoas veem algo, alcance é o número de pessoas que eu alcancei, e engajamento é o número de vezes que as pessoas clicaram no conteúdo. Tudo isso, assim como por par, por cidade, por gênero, por faixa etária, tudo isso tu consegue saber pela página, pelo perfil não, certo? Então, páginas são muito boas também por causa disso. Tu pode ter fãs limitados, tu tem acesso a todos esses dados, tu pode fazer impulsionamento político, né? É importante saber que independente de quem tu seja, independente se tu é um sindicato, uma ONG, tanto faz, um político, se tu for fazer um impulsionamento, ou seja, se tu for gastar dinheiro no Facebook, tu tem que fazer um selo de político, tu tem que dizer que tu é de uma causa social ou política, né? Tu tem que ter esse selinho lá. E isso só consegue também pela página, certo? E na página, diferente do perfil, na página o conteúdo é sempre público, certo? Não existe possibilidade, tu pode segmentar o conteúdo, mas nunca fazer um conteúdo privado, etc e tal, nunca, ele vai ser sempre público. Ok? Aqui vocês vão ver alguns exemplos em celulares, aqui que a grande maioria das pessoas, elas usam os celulares para acessar essas redes, como eu disse, né? Então, aqui do lado esquerdo, vocês vão ver ali, por exemplo, eu acessando o feed, que é a linha do tempo, né? Então, assim como vocês, aí quem quiser, quem ainda não usa, ou quer conhecer mais, pode abrir o seu celular e acompanhar, é bem simples, aí é uma linha do tempo, aí é onde fica o Reels, os vídeos mais dinâmicos, eles ficam no meio, eles vão aparecendo entre os posts, lá em cima, vai ficar os stories, esses quadradinhos que eu estou girando ali, são essas mensagens que duram 24 horas, se tu clicar naquele sininho lá no alto, ele vai te mostrar as notificações, na casinha ali do meio, ele te mostra a lojinha, naquele outro ali que eu cliquei, agora ele vai te mostrar os vídeos, e no último, ele vai te mostrar as pessoas que querem ser teus amigos, certo? Então, essa mais ou menos é a interface de um perfil de Facebook, tu abre e ele tem uma linha do tempo, em cima da linha do tempo fica os conteúdos que a gente chama de stories, né? São conteúdos que são histórias que vão sumir em 24 horas. No meio dos posts vai aparecendo os conteúdos Reels, que são vídeos divertidos e hoje é o que mais é entregue, hoje é o que mais tem audiência nas redes sociais aí do Facebook, certo? Então, aqui desse lado a gente viu isso, do ladinho de cá, um outro videozinho que vai mostrar umas outras interfaces também. Ali, de novo, os stories aparecendo, aí se tu clicar na tua fotinho lá em cima, à direita, quando tu abre o teu celular, tu vai acessar as configurações do teu Facebook, certo? Aí, como vocês estão vendo aqui, opa, opa, peraí, peraí, que deu um salto. Rodar de novo aqui. Como vocês estão vendo aqui, aqui estão os stories, aí clicou lá em cima, entrou nas configurações, as páginas que tu administra vão aparecer aqui e aqui embaixo tu vai poder acessar várias coisas, como o Rios, como os teus grupos, os teus amigos. Aqui eu acessei os grupos, e aí ele vai mostrando os grupos que eu tenho convite, grupos que eu possa descobrir, grupos que ele me indica também, aqui embaixo eu posso arrastar e criar uma publicação em um grupo ou até criar um grupo se eu quiser. Aqui voltei para a tela inicial dessas configurações, aqui tem as lojinhas, os eventos, tudo o acesso clicando lá em cima na fotinho à direita no celular. Tu abre o Facebook, vai aparecer o Facebook, tu clica lá e tu vem para essas configurações todas aqui. Vamos seguir aqui. Aqui, por exemplo, eu cliquei ali no Rios, né? Ele tem o Rios que está aqui, o que é esse Rios? É esse vídeo aqui, é um vídeo que pega toda a tela e tem música, tem texto em cima, são vídeos mais imersivos, vídeos que hoje em dia dão bem mais audiência do que normal. Os eventos também, aí tu vai acessar também qualquer tipo de evento lá no alto, tu pode criar eventos, olha aqui, dois jeitos de criar eventos, o evento online, que é um evento que tu vai fazer na internet, tipo esse evento aqui, ou tu pode criar um evento e convidar as pessoas para irem em algum lugar te encontrar, uma caminhada, uma reunião, etc. Vale lembrar que aqueles atos contra a Dilma que nós tivemos em 2014, 2015, se eu não me engano, todos eles, a grande maioria, eram chamados por eventos de Facebook, certo? Então, isso aqui tem uma capacidade, hoje em dia, muito pouco usado, né? Mas ele tem uma capacidade gigante de mobilizar pessoas. Eu vou dar uma corridinha aqui para não atrasar. aqui mais dois videozinhos que vão mostrando a interface também do Facebook, no celular. Aqui vai mostrar alguns tipos de posts, ó. Aí a gente vai ver melhor nos outros dois encontros. Se tu clicar em qualquer partezinha para fazer um post, ele vai te mostrar as formas que tu pode fazer um post, com foto, com sentimento, com vídeo ao vivo, com cor de plano de fundo. Tudo isso fica aqui na janelinha de fazer um post. basta clicar e ele vai aparecer todas as possibilidades de fazer um vídeo, né? Então, se tu quer fazer um vídeo que é só um texto, quer fazer um post que é só um texto curtinho, tu clica em cor de fundo. Ele vai botar uma cor de fundo e tu escreve. Isso aqui já vai chamar mais atenção, né, das pessoas. Por quê? Porque tem uma cor e um texto em cima, certo? Aqui um outro videozinho também, que mostra mais um pouquinho. Aqui editando um perfil, ó. Então, como é que edita um perfil no Facebook? Clica lá em cima também no Facebook e aí ele abre o teu perfil. Quando abre o teu perfil, tá aqui as tuas descrições. A qualquer momento, pode clicar nesses três pontinhos aqui e ele vai te dar a opção de tu editar a tua apresentação, botar mais dados, trocar a tua foto e fazer inúmeras outras coisas que podem serem úteis ali e acessar também as próprias configurações do Facebook, né? Acessar as configurações de público, acessar as configurações de como te marcam, né? E por aí vai. Aqui, ó, todas as configurações elas ficam aqui, lá naqueles três pontinhos, então tu pode editar, configurar, pode ver as tuas atividades, gerenciar as tuas publicações, tudo aqui. O Facebook, o Instagram também tem esse problema, o WhatsApp e o Twitter não, certo? Mas o Facebook e o Instagram eles são muito confusos por dentro, certo? E são muito bagunçados. Se vocês abrirem, por exemplo, o Facebook no computador, vocês vão ver que vocês conseguem chegarem no mesmo lugar por duas ou três lugares diferentes. Ou seja, tu pode chegar nas tuas configurações clicando em duas ou três lugares diferentes na tela, vai chegar no mesmo lugar. Então, o Facebook, ele é, curiosamente, né? estranho até imaginar isso, mas ele é uma interface muito confusa e todo mundo que não usar todo dia vai esquecendo como faz. É muito comum, eu acompanho várias pessoas que trabalham com redes sociais, é muito comum as pessoas dizerem assim, tia, onde é que está aquele negócio que sumiu, que é onde eu edito tal coisa? Porque toda hora ele está mudando e é muito bagunçado, certo? Então, não se assustem de ver assim, para quem não não costuma ver muito, né? Muitas coisas a serem clicadas, muitas opções, porque, de fato, essa rede, essa plataforma, ela é assim. Por isso que, inclusive, ela está, toda hora, ela está mudando, toda hora, ela lança uma versão nova que muda o seu jeito de se organizar por dentro e por aí vai. Aqui, um exemplo de impulsionamento, né? Ou seja, no Facebook, tu pode anunciar conteúdos, pagar para o teu conteúdo aparecer para as pessoas, e por que que isso é importante pagar um conteúdo para aparecer para as pessoas. Para quem usa o Facebook como nós, talvez não precise, mas se tu tem alguma, digamos, alguma perspectiva política, alguma outra necessidade, um impulsionamento pode ser algo muito útil, certo? Por quê? Vou dar alguns exemplos. Há pouco eu disse que quando tu publica um conteúdo em uma página de mil fãs, 30 a 50 recebe o teu conteúdo, e 950 não recebem de início. Então, aí já está um motivo para tu impulsionar, fazer teu conteúdo chegar para quem gosta de ti e não está recebendo porque o Facebook não está entregando, ou seja, vai se entregar para os teus fãs que já estão contigo e que não recebem. O outro motivo bom para impulsionar é pela segmentação, ou seja, tu pode publicar conteúdo só para quem curtiu impulsionar um conteúdo agora. Digamos que o Jefferson Fernandes, aqui, o nosso deputado, fez um vídeo voltado para os trabalhadores da Corsã, que ele tem um trabalho fantástico nessa área, certo? E aí lá, duas mil pessoas interagiram com aquele vídeo, mostraram que gostam daquele conteúdo. Ele pode, depois, fazer um impulsionamento de um conteúdo para aparecer para aquelas pessoas que interagiram com aquele vídeo, ou seja, com uma pauta similar àquela, porque ele sabe que aquelas pessoas gostaram a ponto de interagir com o conteúdo. Então, o impulsionamento é interessante por quê? Tu alcança um público que é teu e que tu não está conseguindo, tu alcança um público que tu pode levar para ele o conteúdo que ele tem interesse, e o impulsionamento é bom também, porque tu pode fazer com que o conteúdo que tu está entregando para esse público que gosta de ti, ou que gosta de um tema, tu também pode entregar um conteúdo para que ele apareça um número de vezes que essa pessoa pode lembrar, certo? Essa é outra coisa muito importante nas redes sociais, que é o que a gente chama de frequência, repetição. Então, o conteúdo para gravar na cabeça das pessoas precisa passar várias vezes por elas. Provavelmente, todos vocês aqui tenham acessado as redes sociais hoje, e muito provavelmente vocês tenham visto dezenas, centenas de tipos de conteúdos, temas, abordagem, etc. e tal. E muito provavelmente vocês lembram de uma, duas, três assuntos no máximo. Vocês vão lembrar daquilo que passou mais vezes ou aquilo que é do interesse de vocês, certo? Então, como tem muito conteúdo nas redes sociais, a gente acaba memorizando, fixando, gravando aquilo que a gente tem muito interesse ou aquilo que passou muitas vezes por nós. então há três ou quatro dias atrás era a capa da revista Time com o presidente Lula. Era só daquilo que se falava de manhã, era só daquilo que as pessoas lembraram de detalhe, certo? Então o impulsionamento é muito importante, né? E esse aqui é um tema importante, mas não deixem de olhar aqui ali na janelinha da Cléia, tem uma criança linda ali aparecendo, dando um sorriso. Aposto que está mais bonita que a minha apresentação aqui, não deixem de olhar ali. Seguindo, aí a gente vai então para o Instagram, certo? O Instagram é uma rede... Nessa hora é a hora da janta e aí ela separa, não quer ir com ninguém, então eu corro, escuto um pouquinho e corro para as panelas e atendo ela. Justíssimo, justíssimo. A gente até repete aqui se precisar, viu? Aí a gente vai então para o Instagram, certo? Então a gente já viu lá alguns conceitos gerais que vieram do encontro passado, né? Que são muito importantes para ter uma rede efetiva. Depois a gente viu aqui as redes mais usadas no Brasil e para que elas são usadas. Aí a gente viu que tipos de Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter existem. Aí olhamos aqui um pouquinho sobre como é o Facebook, certo? E agora vamos olhar um pouquinho como é o Instagram e o WhatsApp e aí a gente vai para a conversa. O Instagram, ele tem, como eu disse lá no início, ele tem o perfil pessoal institucional, mas não muda muito para quem olha, certo? O Instagram, ele tem versão aplicativo no celular e versão desktop, versão para o computador, tá? Mas o uso é altamente prioritário pelo aplicativo, certo? 98, 97% das pessoas, 99% das pessoas que usam o Instagram usam ele no celular, certo? Então, não, ou seja, não faz nada pensando no computador para o Instagram, certo? Tudo tu tem que fazer pensando que do outro lado tem um leitor no celular e a gente já conversou um pouquinho agora que a pessoa que é um leitor no celular não é o mesmo leitor que lia jornal há 15 anos atrás, que era um cara que sentava numa mesa, arredava a xícara de café, botava o seu jornal na frente e lia página por página concentrada. Nem é o cara que olha a TV que está sentado num sofá olhando para uma tela de dois metros. É um cara olhando para uma telinha pequena, caminhando com alguém puxando ele pelo braço e ele pensando em outra coisa. É um cara desatento, certo? Então, no Instagram, perfil pessoal institucional, foca tudo para o celular, os seguidores são ilimitados, tu pode ter quanto puder, tu também tem diversos tipos de conteúdo, ainda que o Instagram tenha começado como uma rede de fotos que era usada para fotografia, né? Eu não sei se alguém aqui lembra que todo mundo dizia que o Instagram é aquele lugar onde as pessoas batem foto da comida que está comendo, né? Hoje, talvez seja o conteúdo que mais ou menos tem lá no Instagram é foto de comida. O Instagram está virando uma rede de vídeos, certo? A Lisiane disse que lembra daquela época, era todo mundo, o Instagram, ele tinha duas coisas, basicamente, foto de comida e filtro em foto. As pessoas batiam foto e botavam filtro em cima, né? Foi assim que o Instagram cresceu. Ele se tornou importante porque todo mundo podia fazer uma foto bonitinha. Era um Flickr, isso! Era mais ou menos isso, tu hospedava tuas fotos, todo mundo conseguia fazer uma foto bonita, porque tu podia bater uma foto feia, tu ia lá e botava um filtro em cima que deixava a foto amareladinha, quente, etc e tal. Isso hoje é muito pouco usado já no Instagram e o Instagram está cada vez mais virando uma rede de vídeos, certo? E, por último, ele também tem uma entrega proporcional maior do que o Facebook, entende? Como eu disse lá no início, tu tem mil fãs no Facebook e mil no Instagram. Tem uma grande chance do teu conteúdo do Instagram ele render três vezes o que rende o conteúdo do Facebook. E, sim, como disse o Janquiel agora, está tudo tiktokzando, né? Ou seja, o TikTok, ele ocupa toda a tela, né? E é um vídeo, é uma coisa que entertém, é uma coisa com coisas piscando, letras, músicas e tal, e está todo mundo está usando isso agora. O Twitter vai botar uma versão tiktok, de conteúdo, tudo vai virar, por isso, inclusive, é o seguinte, quem aqui pensa em entrar na política já vai treinando como fazer vídeos de 10 segundos, 15 segundos, né? Já vai treinando essa linguagem porque daqui a alguns anos isso vai ser praticamente quase só a linguagem das redes sociais. É um exagero dizer quase só, mas a grande maior parte da audiência vai ser para esse tipo de conteúdo, certo? Aqui um exemplo, ó, de Instagram no computador, ele é desta forma aqui, tu tem teu nome lá em cima, tu tem os stories aqui, ó, que são aqueles conteúdos que ficam 24 horas, se tu clicar aqui na fotinha, se eu clicasse aqui, se tivesse online, eu clicasse na fotinha de uma dessas pessoas e abrir uma janelinha e isso é um pensamento fragmentado, é difícil de tu fazer um textão ou tu contar uma grande história, né? É bem complicado, é bem mais difícil, né? Se tu clicasse numa dessas rodinhas aqui, ele ia abrir um vídeo completo ou uma imagem vertical e tu ia poder passar para o lado e tal. Então, no computador tu consegue ver um post, ver os stories, ter sugestões para quem seguir, lá em cima tu pode ver tu as marcações, tu pode até fazer post por aqui, certo? Tu pode fazer boa parte das coisas que tu faz no Instagram, uma parte boa, até básica, tu pode fazer por aqui, porém, lá no aplicativo, no celular, tu tem mais opções, certo? E a maioria das pessoas do outro lado vão ver lá, são raros os que podem usar o Instagram assim no computador, são muito poucos, certo? Então, no Instagram muito mais do que o Facebook prioriza isso aqui. Aqui um exemplo de uma linha, daqui um exemplo aqui abrindo o Instagram no celular, certo? Para ter, para quem ainda não usa, né? Então, aqui, ó, tu tem uma linha do tempo, aqui tu tá a linha de tempo de conteúdo, em cima tu tem os stories, as bolinhas que eu falei, aqui nesse sinalzinho de mais tu clica e faz um post, no coraçãozinho tu vê quem é que tá clicando nos teus conteúdos, curtindo, comentando os teus conteúdos e nesse último balãozinho aqui à direita, tu vê quem tá te mandando uma mensagem privada, certo? Então, aqui tu faz post, vê quem tá interagindo com o teu conteúdo e manda uma mensagem privada. Aqui tu assiste os stories, que são os conteúdos que duram 24 horas, aqui tu fica passando e tu vê os posts das pessoas e lá embaixo tu acessa um outro tipo de menu. Na casinha tu vai de novo pra tua... Olha aí, a Mara Rejane diz que acha complicado postar no Instagram, vou mostrar aqui um pouquinho sobre postar no Instagram, ainda que seja no encontro que vem nós vamos, no encontro que vem nós vamos focar em fazer conteúdo, mas vamos olhar como faz o post, tanto esse quanto o último encontro, que é de tática, a gente vai ter que ir abrir as caixinhas de post ao vivo aqui, né? Mas aqui fica os stories, a linha do tempo e aqui embaixo tu pode fazer busca, tu pode ir pro teu perfil, tu pode ver teus rios, pode fazer compras, né? E tal. E aqui tu pode ver mais dados teus. Vou botar aqui pra rodar ele, ó. Então é assim que ele funciona, lá em cima tá os stories, aí no meio tá a linha do tempo, que tu pode rodar ela, olha, cliquei pra fazer um post, ó. cliquei no sinalzinho de mais, ele abriu pra mim fazer um post, publicar na linha do tempo, fazer um story, que é essas bolinhas, fazer um reels, que é o vídeo engraçadinho, ou fazer uma transmissão online, fazer um ao vivo, certo? Então abre o Instagram, clica no sinal de mais, tu tem as quatro opções de conteúdo possíveis nele, mais ou menos falando quatro, tá? Aí seguimos aqui, aí ó, se cliquei lá no coraçãozinho para ver quem é que tá me marcando, quem tá me seguindo, quem começou a me seguir, quem curtiu um conteúdo meu, então eu cliquei no coraçãozinho e ele mostra aqui, ah, aqui a Semperg, que é o sindicato lá do, do servidor de DMP do Rio começou a me seguir, a Yasmin do Emporio curtiu um vídeo que eu postei, certo? Então é aqui que vai ficando as marcações de quem te segue, de quem curte os teus conteúdos, era nesse coraçãozinho, aí cliquei no último, a mensagem privada, aqui tá as pessoas que eu falei no privado, certo? Aí cliquei lá embaixo na foto, ele apareceu aqui, aí aqui ó, quando eu cliquei na foto, ele apareceu o meu perfil, certo? Aí lá embaixo eu posso mudar, se eu tiver outra conta de Instagram, ou se eu tenho mais de uma conta de Instagram, eu posso botar elas aqui e acessá-las aqui, então eu tenho a minha pessoal e tenho a minha do meu negócio, então ela tá ali também, então eu posso trocar aqui ela. Vamos seguindo, também posso ver as configurações, ó, as configurações de Instagram, também clicando ali embaixo, então eu posso ver nem todas as configurações, o Instagram comum, por exemplo, tem algumas configurações, alguns elementos que ele não tem. Então o Instagram, quando ele é uma conta privada, esse meu aqui é uma conta de negócios, mesmo sendo a minha pessoal, ela é uma conta de negócios também, então aqui diz, painel profissional ali em cima, certo? Então ela tem um pouquinho mais de ferramentas, mas nada muito diferente também, é muito parecido o Instagram entre as dois grupos, certo? Só tem um perfil um pouco diferente, sim, alguns elementos. Agora aqui, clicando, aqui embaixo, quando tu abre o teu Instagram, se tu clicar aqui, ele mostra a tua linha do tempo, se tu clicar aqui, ele vai te mostrar teus Reels, aqui os teus vídeos e aqui quem te marcou. Agora, nos próximos dias, no máximo em um mês, esses dois ícones aqui vão virar um só, tudo vai ser Reels, não vai ter mais vídeo no Instagram, tu vai ter só Reels, só um vídeo em formato Reels, certo? Aqui mais um videozinho, que aqui é meio um pouquinho com a pergunta que falaram sobre fazer post, certo? Então aqui vou dar um exemplo, cliquei lá em cima, como viram, eu cliquei lá na janelinha no mais e cliquei em fazer um post, vou fazer um post, mas nos próximos encontros nós vamos fazer direitinho. Selecionei uma imagem, cliquei que eu queria fazer um post de foto, selecionei uma foto, olhei aqui, botei um filtro nela, vou clicar na setinha para seguir. Agora que eu estou seguindo, eu vou, antes de escrever, eu vou escolher um colaborador, eu convidei uma pessoa para colaborar, isso é uma coisa nova no Instagram, certo? Eu fiz um post e agora tem uma opção aqui, convidar um colaborador. Se eu clicar aqui, eu vou convidar alguém, vamos supor que eu convide o Janquiel para ser um colaborador do meu post. Na hora que eu publicar o post, vai aparecer uma notificação lá para o Janquiel. E aí, se o Janquiel aceitar, meu post vai aparecer lá no Instagram dele, dizendo que o post é meu e dele, certo? Lá no último encontro, vocês vão ver que nós vamos ter uma táticazinha, que é os post colado, certo? Que é os post com colaborador, certo? Que tu pode, por exemplo, se tu é um candidato a vereador, está num bairro tal, e tem uma pessoa lá que é teu apoiador, que está fazendo uma agenda com ele, ele tem Instagram, e pessoas acompanham ele no Instagram. Pode fazer um post junto com ele para aparecer para os fãs dele. Porque tem uma grande chance dos fãs dele serem pessoas daquela região, e talvez muitos deles não vão ser os teus fãs, certo? Então, essa aqui é uma táticazinha que funciona super bem para fazer post de conjunto. Tem um sindicato, por exemplo, que eu acompanho, que sempre quando ele vai para uma região, ele faz um post colado com alguém daquela região, para aparecer que a direção do sindicato está naquela cidade, aparecer para as pessoas daquela volta daquele apoiador, que é da categoria e é da cidade. Então, essa aqui é uma estratégiazinha que funciona muito bem, e lá no último encontro eu vou explicá-la melhor. Aqui mais um videozinho, vai falar agora do story, vai mostrar aqui, clicou, clica em story, é muito parecido com a publicação aqui agora, só que ele é mais vertical. Posts e linha do tempo são mais quadrados, posts em stories e reels são verticais, eles usam toda a tela. Qual é a grande sacadinha dos stories, que são esses conteúdos que duram 24 horas? é usar essas ferramentinhas aqui, esses que a gente chama de sticker, né? A única coisa que migou do Snapchat foi os stories, isso, sem dúvida, ainda que o Snapchat seja ainda muito usado em outras partes do mundo, né? Os Estados Unidos ainda é uma rede fortíssima, né? Mas, de fato, aqui a febre passou, né? No Instagram, os stories são algo muito usado e é muito útil tu botar essas etiquetinhas, certo? Esses stickers que chamam. Então, tu põe uma foto tua de manhã cedo e põe uma enquete. O dia aí tá bom? Sim ou não? Aqui, ó, enquete. Ou tu põe um teste, põe uma foto da gasolina crescer lá nas alturas, aí põe uma fotinha pequenininha do Bolsonaro e do lado uma enquete. Quem é o culpado? Bolsonaro ou Bolsonaro? Ou seja, é uma brincadeira. Então, tu pode usar esses stickers, perguntas, não sei se vocês já viram aquelas caixinhas de pergunta. Pergunte-me algo barra de aumentar se deveras o meu conhecimento do Instagram, Lúcio. Que bom, Mário, que bom, que bom. Por exemplo, tu faz uma pergunta, você já deve ter visto aqueles Instagram, aqueles stories de Instagram com caixinha de pergunta, né? Então, fulano vai lá e me pergunte alguma coisa e clica aqui, perguntas, e vai entrar uma caixinha. Na hora que a pessoa faz a pergunta, ela aparece para ti, tu pode botar de novo no story. E aí a gente vai ver lá no último dia, a gente vai ver uma táticazinha de stories em sequência, onde tu publica três stories. Por exemplo, seria assim, tem um vereador do interior e a gasolina está muito cara. Tu vai lá e põe uma manchete, um print da manchete do jornal ou da rádio local no teu story, no teu primeiro. No segundo, entra tu em vídeo e comenta. Olha aí que barbaridade essa gasolina nas alturas, blá, 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 blá. No terceiro, põe uma foto tua, indignado, e uma enquetezinha embaixo, quem é o culpado desse negócio. Certo? Então, tu faz uma sequência, tu não pode fazer um textão, mas tu faz três stories e conta uma história e aparece nela e ainda assim também faz a pessoa fazer alguma coisa, clicar em algo ali. Então, funciona muito bem também. Aqui, depois do stories, vai aparecer como faz um reels aqui, por exemplo. Então, opa! Só um pouquinho, desculpa, deu um pulo aqui. Estamos quase terminando. Qual é o aplicativo que eu mal pergunto que faz essas apresentações tão bonitas assim? A gravação da telinha foi feita com o AZ Screen e a apresentação aqui para vocês está sendo feita no Canva. Certo? No último encontro, os posts nós vamos fazer aqui e se der tudo certo, eu consegui fazer, porque é uma questão de tempo, eu quero já deixar uma série de posts prontos para vocês usarem, né? Canva pago, lógico, né? Gratuito também. Mesmo? É, é, é. Olha só. É, aqui eu subi os videozinhos, né? Legal, ótimo. Facilita. E aqui é um reels que está sendo feito, né? Ou seja, como vocês estão vendo aqui tem um reels. O que é esse reels? É um vídeo, ele busca um vídeo ou tu abre uma tela? E aí tu pode botar uma música, ó, música, aumentar o tempo do teu reels, a velocidade dele aqui está escolhendo uma música. e aí aqui embaixo fica os filtros do reels, certo? Os filtros do reels. Aí lá no último dia do encontro, eu vou mostrar aqui, por exemplo, agora eu vou abrir aqui os filtros e vocês vão ver aqui, ó, vou clicar e ele vai abrir os filtros, tá? Dá para repetir o iniciozinho ali que eu perdi um pouquinho? Do reels? É, como faz ali, qual é o ícone que ele inicia ali. Tá, tá. Hoje é só uma amostrinha assim por cima, tá? No último encontro é que eu vou mostrar mesmo como faz, mas aqui eu já deixei aqui, ó. Por exemplo, vai clicar lá em cima no sinal de mais, vai aparecer a opção Rios, tá? Clicou na opção Rios, aí ele vai abrir essa janela aqui. Na hora que abre essa janela aqui, já abre a tua câmera, se tu quiser, tu clica aqui e vira a câmera para ti, ou tu deixa a câmera para lá. Então, a qualquer momento tu pode começar a gravar. Depois que tu gravou, tu pode, ou durante a gravação, tu pode escolher um filtro, depois tu vai escolher uma música, antes tu pode escolher um tempo, ah, tu quer um Rios de 15 segundos, de 30 segundos, de 60 segundos, é aqui nesse menuzinho que tu faz essas escolhas. Aqui tu muda a câmera, aqui é o menu que tu faz as escolhas, aqui tu dispara a câmera e aqui, ó, que vai sumir para o ladinho à direita, são os filtros, certo? Aí no último dia, o nosso último encontro, eu vou mostrar, por exemplo, como usa um filtro aqui, que é um dos filtros que eu acho mais legais, né? Aqui onde tu escolhe uma música. Escolher música, hoje, é uma das coisas que dá mais audiência no Rios, certo? Eu fiz um testezinho, botei uma foto com a minha gatinha, agora esses dias, botei um videozinho, com a música do dia e deu uma boa visualização para aquilo. Eu nunca faço Rios na minha conta pessoal, não faço, e eu botei só um audiozinho dela com uma musiquinha que estava em alta naquele dia, que era um barulhinho, tan, 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 só isso. Aí ela fazia com a cabecinha daquele jeito. Eu fiz aquele teste e deu algumas centenas de visualizações e eu ganhei uns 20 ou 30 amigos naquele dia só porque eu usei a música daquele dia, a música daquele momento. Então, usar as músicas de tendências, ela funciona muito bem. Tem um caso de uma música que está em alta agora no Rios, que é, eu não sei nem o que quer dizer, tá? Mas é assim, é bate, não sei o que, é molha, bate, não sei o que, e de lado, não sei das quantas. Aquela musiquinha. Tem uma manicure que ela tinha bem poucos amigos no Instagram. E aí ela fez um vídeo com essa musiquinha. Então, é, enrola ela enrolando o algodão, bate ela com o algodão na acetona e passa de ladinho ela passando no marinho. A Débora fez que viu, né? Desenrola, bate e joga de ladinho. É essa aí. Essa manicure que tinha algumas dezenas, não tinha, acho que não sei se tinha uma centena de fãs, ela fez esse vídeozinho, né? E ela, olha, a última vez que eu tinha visto o vídeo já estava com dois ou três milhões de visualizações. Certo? Então, tu acerta a mão no Rios usando a música de tendência, fazendo um vídeo que tenha a ver com aquilo, de um jeito claro, como a gente trabalha com política, não pode parecer uma coisa idiota e tal, mas se tu fizer isso, tem uma tendência enorme de ter sucesso, tá? E depois eu mostro direitinho, mas o filtro que eu ia mostrar é a tela verde aqui, ó, que ele vai entrar agora no filtro de tela verde, já, 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 e aí eu vou correr, porque já estorei meu tempo há muito já, milhares de desculpas. aqui, ó, esse filtro aqui é a tela verde, eu vou mostrar ele no último encontro. Com esse filtro, tu consegue botar uma coisa atrás de ti, então, tu pode botar, por exemplo, fazer um print de uma notícia de jornal da RBS, da Zero Hora, e aí tu tem ela grande como uma imagem no teu celular, aí tu põe ela atrás e tu fica na frente, apontando para ela, ela fica tomando todo o teu fundo e tu fica na frente fazendo o que tu quiser, é o que a gente chama de tela verde, então é ótimo para comentar a notícia do momento, e se tu põe isso com uma musiquinha de baixo, de fundo, tem um rico conteúdo, certo? E aqui, rapidinho, assim, no WhatsApp, certo? Os três tipos de WhatsApp, o Messenger, o Business e o API. Messenger é o que todo mundo usa, Business é um empresarial mais gratuito, e a API aqui é um exemplo de um uso de API, é um software de terceiros que conecta no WhatsApp e te faz outras coisas, então, no Messenger é o que todo mundo já sabe fazer, manda mensagem, tá no grupo, faz listas e tal, liga, no Business, tu faz tudo que faz no Messenger e faz mais algumas coisinhas que eu já mostro, e na API tu faz quase tudo que tu faz no Business em alguma medida, e tu faz automatização de respostas, disparos para mais pessoas e por aí vai, certo? O que que tem de diferente, o que que tem de, aqui, tá, o que que desses todos é muito importante, certo? É criar as listas, os grupos, né, e as listas de transmissão, e eu vou mostrar lá no último, não vou entrar agora, porque eu já estou bem atrasado, né? Aqui as diferentes ferramentas, boa noite, boa noite, companheiros, eu vou sair da live, porque agora subiu a notícia com o nosso presidente da Unão, que acidentou, e tá sedado, agora estão removendo ele para a UTI agora, então nós agora vamos lá para o hospital agarrar para dar uma força para a esposa dele, então tá boa noite, tá muito linda lá aí. Poxa, força aí, força aí, vamos amparar os nossos irmãos aí, qualquer coisa tu chama. Então tá. Uma boa noite. Obrigado, viu, muita força aí, muita força. Boa noite, boa noite. Boa noite. Então, o WhatsApp Messenger todo mundo conhece, porque já usa, o WhatsApp Business, ele faz tudo que o Messenger faz, a diferença é que ele tem outras ferramentas, e ele é gratuito também, e qualquer um pode usar. Que outras ferramentas são essas? Por exemplo, respostas salvas, tu pode deixar pronto até 50 respostas dentro do WhatsApp. Ah, tem alguém que toda hora te pergunta tal coisa, já deixa a resposta salva lá, prontinho, pode salvar até 50 respostas. mensagens automáticas de ausência. Ah, alguém que te manda mensagem às 10 horas, pode deixar já registradinho para ele mandar uma mensagem automática quando a pessoa mandar uma mensagem depois das 10 horas. Oi, que bom que tu mandou mensagem, mas eu não posso te responder agora, já diz o teu nome, o teu lugar, onde tu fala, quem faz o teu interesse, e amanhã eu te respondo. As etiquetas, né, etiquetas são ótimas para marcar pessoas por teu nível de relacionamento, por exemplo, e aí lá no último dia eu vou mostrar uma tática legal de usar as etiquetas por nível de relacionamento. Aqui o WhatsApp API sendo usado, uma opção de API, que é a opção de conectar teu banco de contatos, então, quando uma pessoa começa a conversar aqui, se tu já tem ela no teu banco de contatos, no lado aparece quem é a pessoa, qual é a cidade, qual é o lugar, quantas vezes já falou contigo, sobre o que que fala contigo, tudo que tu cadastrar da pessoa vai aparecer do ladinho aqui, né, dentro do teu próprio WhatsApp Messenger Web, né, e era isso, gente, eu acabou, estourei bastante o tempo aqui, mais do que devia, peço milhares de desculpas, né, era mais ou menos isso, era dar uma passada geral aqui sobre como funcionam as plataformas, certo, lembrar um pouquinho daqueles conceitos lá, que a gente viu no primeiro dia de encontro, né, dar uma olhada aqui em como as plataformas são usadas, e olhar um pouquinho de como elas se dividem, e como elas são por dentro, né, as suas diferentes interfaces, né, é uma coisa bem confusa, no online fica um pouco mais confuso ainda, com um grupo grande também, né, se a gente não está com todo mundo olhando o seu celular ao mesmo tempo, e todo mundo caminhando junto, é um pouco mais complicado, até porque as plataformas são mesmo confusas por dentro, por isso que elas estão toda hora sendo atualizadas e melhoradas, mas espero que tenha conseguido dar alguns toques aqui que possam terem sido úteis, certo? Era isso. E desculpa novamente aí... Não, para com isso, Lúcio, para com isso, a gente queria fazer exatamente isso, é os fundamentos, é olhar com calma, isso inclusive vai ficar gravado para centenas de companheiros e companheiros, quem sabe depois, poder acompanhar, parar naquele momento X que quer prestar mais atenção depois, então, a gente só agradece aí por tu ter feito um trabalho minucioso aí, e a ideia era essa, tá? Não era a hora. Obrigado. A Eliane, querida, eu sei também, a Eliane, eu não sei se ela ficou até agora, se está por aí, porque eu tenho a minha tela aqui que não... se tu desprojetar, inclusive, Lúcio, a gente se dá uma olhadinha também, e... Eliane, está por aqui, deixa eu ver... Sim, 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 agora te achei, agora te achei. Ele, querida, eu passo para ti aí direto, então. Obrigada, eu acho que tem sido muito importante esses encontros, né, e principalmente a forma didática, como o Lúcio tem organizado os conteúdos, né, e como foi pedido para mim, é que cumpri mais esse papel de facilitadora, eu faço muito essa ponte entre os conteúdos e as provocações para as falas de vocês, para a gente dialogar, e claro, fico à disposição para responder, não vou deixar só no colo do Lúcio depois ter que responder tudo. Mas acho que tem algumas questões que são bem importantes quando a gente trata de cada uma das redes, eu falei no encontro passado, fiz aquela comparação, aquela analogia com a roupa, que a gente não usa roupa de verão no inverno, não usa roupa de inverno no verão, não vai para a praia de salto alto e vestido longo, não vai para um casamento de biquíni, então, quando eu faço essa comparação, e que eu falei lá na reunião passada, isso tem muito a ver com esse passeio que o Lúcio fez aqui pelas diferentes redes sociais, porque a cada rede tem o seu conteúdo, o seu formato, às vezes a gente não entende por que algumas coisas não funcionam, e não percebe que às vezes a gente faz um material e a gente quer usar o mesmo material em todas as redes. quando eu assumi a coordenação de comunicação da bancada do PT, o pessoal tinha feito uma configuração que o que publicava numa ia automaticamente para as outras, e daí a primeira coisa que eu fiz foi dizer, pessoal, desconfigura isso, vamos configurar, porque para cada rede, então, hoje, no nosso trabalho na comunicação ali, a gente reúne, a gente monta a programação e os conteúdos que vão para cada rede, e eles são diferentes em formatos diferentes, então, essa é uma primeira questão. Uma segunda questão que eu acho importante trazer aqui, que o Lúcio falou, porque tem a faixa etária que está mais predominante em cada rede, que a gente tem que saber que a maioria acessa por celular, então, nessas horas, a gente tem que cuidar muito algumas coisas, que é o tema da acessibilidade, muita gente pensa que a acessibilidade é só, ah, é para quem é deficiente visual, é ter essa coisa aí de quem tem deficiência física, não, acessibilidade também é para cada faixa etária que está acessando uma rede, envolve linguagem, envolve cor, envolve fonte de letra, então, às vezes a pessoa faz um conteúdo muito bonito, mas ela põe lá numa fonte de letra miudinha, a pessoa que está no celular, ela já passa adiante, ela nem vai lá ampliar para ler, se ela tem que ampliar e ler por partes um card, ela já nem vai ler, e muita gente às vezes não se dá conta que usa uma fonte pequena, outra questão muito importante, ah, porque nas redes sociais é tudo colorido, as pessoas gostam de coisas bem coloridas, mas tem que ter contraste entre cor de fundo e texto, quem tem dificuldade visual, quem tem algum nível de deficiência visual, e principalmente a gente que já passou duzentas, que já não enxerga tão bem assim, quando o contraste não é bem firme, a gente já não enxerga direito, e a gente tem que pensar, então, além de ver no celular, a gente tem que sempre pensar, usar cores que contrastam, eu estou agora, eu sou professora num curso pré-vestibular popular, eu dou duas disciplinas nesse curso, e ali a gente tem uma aluna com uma dificuldade visual bem grande, e nós já recebemos ali uma orientação da coordenação do curso, todos os nossos, as nossas apresentações têm que ser com fundo branco e letra preta, ou fundo preto e letra branca, porque as outras cores, a pessoa que tem dificuldade visual, não consegue ver, então, só para trazer aqui mais um elemento que eu acho importante da gente conversar e se dar conta sobre isso, o Instagram, eu acho que tem, isso que o Lúcio falou é muito verdadeiro, ele está virando uma rede de vídeos, e menos de foto, e menos de outras coisas, mas muita gente nossa ainda insiste em ficar publicando card quadradinho de audiência pública de não sei o que no Instagram, e depois, ah, mas ninguém nem curtiu, aí fica complicado, gente, então, às vezes, eu sempre brinco que a gente tem que facilitar o serviço para as pessoas, né, eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês, pressupõe que aqui muita gente deva gostar de uma cervejinha, então, tu imagina assim que tu sai assim do trabalho pensando, ah, hoje estava bom para tomar uma cervejinha, não, mas eu não vou tomar uma cervejinha, vou para casa, mas tu tá com aquela ideia, né, ah, hoje estava bom tomar uma cervejinha, não, não, mas eu vou para casa, daí tu passa, tu tá caminho de casa, tu encontra três camaradas teu num boteco e diz, porra, senta aqui e toma uma cervejinha conosco, ferrou, tu vai sentar ali e vai tomar uma cervejinha conosco, o conteúdo que passa na timeline, ele tem que ser esse convite da cervejinha, sabe, é o que te faz parar, é o que te faz sair do teu caminho, que te faz desviar, então, tem esse atrativo, sabe, que é importante a gente considerar, gostaria também aqui de trazer para vocês algumas questões importantes que eu considero sobre o TikTok, nós somos muito do mundo da política, o mundo da política, ele é duro demais, ele é careta demais, quadrado demais, e sempre que a gente vai fazer alguma coisa de diferente, a gente fica pensando, ah, mas eu acho que isso é ridículo, ah, eu acho que não pega bem, ah, eu ouço muitas pessoas dizer assim, ah, quem nunca fez uma dancinha não pode começar a fazer uma dancinha agora, ora, quem nunca aprendeu a dançar não vai nunca aprender a dançar? Nós não podemos, qualquer um de nós, aqui a qualquer momento, nos matricular numa escola de dança e aprender a dançar? A gente não aprende a vida toda, o tempo todo? Então, por que a gente não pode aprender a fazer as coisas? Então, eu acho que é válido, desde que a gente faça isso com essa natureza, olha pessoal, eu não sei, olha pessoal, está todo mundo fazendo, eu resolvi tentar, resolvi brincar, eu acho que são coisas que a gente pode experimentar, o que eu não acho legal é ir para o TikTok e começar, oi pessoal, eu vim aqui porque eu estou aqui numa agenda em tal lugar ou então dizer, olha gente, estou aqui para fazer uma denúncia porque as pessoas não vão assistir naquela rede, aquela rede é entretenimento. Então, imagina um jeito bacana de dialogar com essa rede e de ser sério e ser engraçado ao mesmo tempo. Vou dar alguns exemplos que eu considero que funcionariam muito bem. Funciona muito bem no TikTok as dublagens. Imagina tu pegar falas do Lula e botar o nosso deputado dublando uma fala do Lula. Entendeu? Vai fazer sucesso, parece uma brincadeira, mas está passando um conteúdo sempre. Porque é uma das coisas que as pessoas mais fazem. Inclusive, tem dois artistas que se destacam muito no TikTok, vou citar uma mulher e um homem, para manter a paridade, que é a Isis Valverde e o Caio Castro, que eles fazem várias dublagens de outros áudios, de outras pessoas e são muito engraçados. Bom, e ela é uma atriz, ele é um ator e eles não se... não acham que estão se expondo por isso, né? Então, acho que tem coisas. Imagina dublar o... pegar um áudio do Olívio e fazer uma dublagem do Olívio, sabe? Então, acho que tem coisas que dá para brincar no TikTok passando mensagem e que esse nosso público que conhece essas vozes que são mais conhecidas, vai curtir, vai gostar, vai achar divertido. Então, cito aqui esses exemplos. Outra coisa que eu acho legal para o TikTok, além das dublagens e além da questão das dancinhas que a gente falou no encontro passado, né? Do desenrola, bate lá e joga de ladinho. Além dessas coisas das dancinhas, o TikTok tem uma outra coisa que é muito legal, que tem vários perfis que fazem. Um deles é do Padre Patrick, para quem acompanha o Padre Patrick, eu acho ele muito engraçado, que é aquela coisa de responder perguntas. Então, a gente pode ali, vai botar aquela perguntinha, aquele balãozinho da pergunta e ele vai responder duas, três perguntas. Então, dá para a gente fazer isso, vou lá, vou gravar o vídeo respondendo duas, três perguntas. E são perguntas de conselho, no caso do Padre Patrick, é muito isso, ele dando conselho para as pessoas, ele dizendo o que é pecado, o que não é pecado. Então, são coisas que eu cito aqui de alguns exemplos, mas principalmente para tentar trazer para vocês, assim, como, porque eu acho que o grande desafio nosso é como que a gente traz para a nossa realidade o perfil dessas redes e como a gente se reinventa na nossa comunicação, também nos adequando a esse conteúdo dessas redes, mostrando que a gente consegue, sim, dialogar. Então, estou tentando trazer aqui para vocês exemplos. O Lula, criaram o TikTok do Lula e se vocês estão acompanhando, estão fazendo um esforço ali muito bacana. Eu acho que nem tudo eles estão acertando, algumas coisas eu não faria, mas eu diria que 99% eles estão acertando, na questão de trazer ali um Lula jovem através do TikTok. acho que fizeram um acerto bacana. Então, queria dizer assim, e por fim, acho que tem uma outra coisa que vale muito a pena a gente pensar na questão nossa, das nossas redes. A questão que eu já falei na outra que eu vou repetir agora, que é o tema da linguagem, que vocês lembram que no encontro passado quem participou eu até citei o caso dos alunos que não sabiam o que significava a palavra estratégia. linguagem é uma questão importante, principalmente se a gente pega tudo isso que o Lúcio falou de cada rede, do perfil, da faixa etária, de quem acessa. Então, quando a gente vai impulsionar um conteúdo e, olha, a gente vai gastar o nosso rico dinheirinho impulsionando um conteúdo, a gente tem que ver se a linguagem está de acordo com aquele público que a gente quer atingir. Às vezes, pode ser um card muito bonito, mas daí a gente usa uma linguagem que não tem nada a ver. Ou então a gente faz um card, a gente pega uma linguagem apropriada e faz, usa imagens que não fecham. Eu vi um vídeo recente que fizeram, um desses vídeos aí para nacionais, que ele, acho que até dá para a campanha Lula, que ele trabalha ali toda uma questão de uma linguagem de periferia, jovem de periferia falando numa linguagem bem jovem de periferia, mas todas as imagens de vídeo usada eram imagens de banco de imagens e os jovens que apareciam ali não casavam com o que ela fala, entendeu? Porque não eram jovens, eram jovens de classe média, classe média alta em situações, então uma coisa não fechava com a outra. Então, às vezes, a gente quer ser descolado numa linguagem, mas aí a gente usa uma imagem que não fecha com aquela linguagem, então uma coisa tem que combinar com a outra, que nem quando a gente vai lá no bufê de sobremesa, que é pegar mais de um doce, a gente não pode misturar qualquer doce com qualquer doce, a gente vai ver qual é um que combina com o outro, esse aqui é mais adocicado, vou botar com esse aqui que é um pouquinho menos doce, vou fazer uma combinação, então construir para as redes sociais é como combinar comidas e doces num bufê de comida num bufê de sobremesa, tem que combinar as coisas ali de forma que elas no sabor final fiquem um sabor que as pessoas queiram realmente saborear. Então, eu fico aqui nas provocações de hoje para não estender muito, porque já são 20 horas e 36 minutos e para dar tempo de ouvir o pessoal e fico à disposição para dialogar mais sobre as nossas experiências que a gente tem vivido aqui nas nossas redes. Muito bom, Enzo, muito bom, só dica quente, muito bacana escutar o outro, cada pessoa que a gente ouve a gente agrega um pouquinho mais, né? E tu falou coisas bem importantes, né? E de uma rede que a galera está entrando direto. gente, vamos abrir, então, quem quer falar aí aperta aí na mãozinha, a gente vai fazer uma rodada, né? E depois devolve aqui para as considerações finais. Começa o Paulo, depois o Marcelo. Bom, a princípio, nós até pela própria idade, nós somos meio prolixos, nós falamos demais e isso aí até meio que às vezes nos constrange e a gente tem que ser o mais direto, o mais objetivo, né? E eu vejo que na internet muitas vezes eu vejo pessoas falarem assim, ah, mas eu pego ali, tem tanta coisa escrita, não pego meu tempo de ler, eu já passo reto e não olho aquilo ali. Então, eu acho que a gente tem essa dificuldade, né? De tentar ser, de atingir vários públicos e até eu não tinha toda essa emoção sobre a direção de cada um dos sistemas, né? Então, a gente realmente vamos ter que começar a repensar nossos contatos, nossas divulgações, nossas formas de acesso na internet, porque realmente eu falo sinceramente, estou fora de poder ser um experto no assunto, eu me sinto, às vezes até posso me tornar até chato em estar repetindo e falando isso, né? Mas é justamente isso que a gente vai ter que começar a reaprender a como alcançar o público, né? A gente tem interesse. Seria isso. Obrigado, então. Valeu, Paulo, valeu mesmo. Na sequência, o Marcelo. Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite, Jank. Tudo bom, Lúcio? Boa noite. Lúcio, uma dúvida. Eu tenho uns bancos de dados aqui, são três bancos na média de quatro a cinco mil contatos de WhatsApp. Eu vou ter que adicionar isso um por um, pelo que eu vi, se eu tiver o WhatsApp API aquele, ele facilita mais a minha vida. Será que esse é o caminho? Por essa, mas... Vamos lá, gente. Quem quer falar aí, aproveita, eu embalo e depois nós vamos voltar aí. Mais alguém? Alguém? que hoje também foi pegado. Se é isso aí, não, a gente, não, vamos, vamos, vamos para as considerações finais aí e tudo mais, mas não tem problema, porque foi um, foi um conteúdo interessante mesmo e a gente, é isso, se não olhar com calma aí, né, não, correndo não, não vai ser, já é o interesse esse aqui, né. E o, a pergunta do Marcelão aí, tem como sincronizar, Marcelão, tem como sincronizar, bem, bem simples, mas tem que, um jovem de 16 anos digita assim no Google, como colocar os contatos e pum, vai ter aí um guri de 16 anos que já ensina, mas depois aí o Lúcio vai dizer melhor aí como é que funciona o negócio. Lucinha? Quer fazer? a prece de encerramento aí, então. Ok, ok, então assim, primeiro, duas coisas, assim, né, toda a fala da Eliane foi importantíssima, assim, mas eu quero destacar duas coisas que a gente vai ver no último dia, certo? Já vamos ver amanhã, amanhã não, no próximo encontro nós vamos ver, não no último, que são muito importantes, certo? são duas pequenas checklists, e aí a gente vai botar na apresentação checklists, depois vamos ver o que vocês vão ter. Primeiro é os checklists básicos para fazer qualquer post visual. A Eliane citou vários elementos do checklist, por exemplo, tamanho de fonte, contraste de cor, o post ser inclusivo, ou seja, tem várias coisas de um checklist para você fazer um bom post, pelo menos tecnicamente, o teu post está adequado tecnicamente, pode não dar certo, mas tem coisas para você fazer, a medida, o horário, o tamanho da cor, enfim, o contraste, enfim, tem vários macetezinhos num checklist que te ajuda bastante, então, ela está fazendo um post, dá uma olhada ali. Outra coisa é um checklist que você tem que estar sempre prestando atenção, que é um pouco mais, digamos, genérico, mas também é muito útil, que é o seguinte, o teu post sempre tem que dar conta de três letrinhas, o A, o I e o C, certo? O teu post tem que chamar atenção, causar interesse, certo? E converter alguém para algum lugar, certo? Então, o teu post tem que chamar atenção, tu tem que fazer algo que chame atenção, ou é o tamanho da fonte, ou é a cor, ou é a foto, ou é o teu vídeo, né? Quem aí não viu os vídeos do Janquiel dirigindo, dando dicas no Instagram? Quem aí viu, aí levanta a mão no vídeo, aí quem está de câmera ligado. Todo mundo viu, tá? E os outros conteúdos do Janquiel, vocês viram, vocês lembram? Muitas vezes a gente pode não lembrar, pode lembrar de um ou de outro, mas esse tem um, quando tu acerta um conteúdo que chama atenção, tu grava, certo? Então, a primeira coisa é descobrir qual o conteúdo que a gente pode fazer que vai chamar atenção, e segundo, ele tem que causar interesse, pegar o exemplo de novo, aquele conteúdo do Janquiel, ele te causava atenção, porque, pá, era ele dirigindo, pô, o que é que esse louco está fazendo um negócio de dirigir? E aí ele te trazia interesse, por quê? Porque ele dava uma dica muito legal, certo? E a terceira coisa que tu sempre tem que pensar é o seguinte, tu tem que converter o cara para algum lugar, clica aí, salva esse link, faz um comentário, vem para uma reunião, aparece no partido, ou seja, tu tem que estar sempre tentando fazer com que o cara faça algo, certo? Então, dois checklists que nós vamos trabalhar esse no último encontro e o outro no encontro que vem, um é o checklist para um post e o outro é o checklist estratégico de conteúdo, certo? Terceira coisa, assim, que é outra coisa que a Eliane falou que é muito central, o teu conteúdo tem que ser um convite para uma cervejinha, certo? Eu nunca tinha visto esse bordãozinho que a Eliane inventou aí, eu achei fabuloso, certo? Então, o seguinte, tu foi para uma reunião política agora, aí tu começa o teu post, aí tu faz um post que é tu e todos os vereadores, né? Criam uma barreira de futebol, um do lado do outro, protegendo o meio, né? Tudo paradinho, distante e do lado. Estive hoje, às 17 horas, na bonita sede da Câmara de Vereadores, o cara já foi embora, certo? O cara ainda não sabe o que tu queria dizer e ele já foi embora, certo? Então, o que acontece? O teu post tem que ser essa cervejinha, entende? Tem que ter um jeito de tu abordar esse caso. O que foi fazer lá? Levar uma emenda do deputado e que vai destinar um equipamento de hemodiálise para a cidade. Então, o teu post é o quê? Cibá de agora tem hemodiálise grandão e uma máquina, um negócio de sangue, blá, 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 e aí tu conta a história ali embaixo, entende? Mas tu tem que criar estratégias para fazer com que o cara ache que seja melhor do que ver o post do Cantor do Sertanejo em cima ou ver o gol do Vasco embaixo. Ou seja, que são coisas muito mais atrativas e tu está concorrendo com isso, certo? Então, isso também, ou seja, tem que lutar para achar essa cervejinha, isso é importante. E aí, assim, alguns comentários, duas ou três perguntinhas aqui de vocês, uma ali é essa agonia ali do Paulo Arce, que eu vou te dizer, Paulo, eu comecei a usar a internet lá no início dos anos 2000 e vou te dizer que eu tenho algumas agonias, entende? Tipo, olha, eu sofri para mexer naquele rio ali a primeira vez, entende? E eu olhava para o meu lado e o meu sobrinho só fazia assim, pequenininho, pá, 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 e eu já estou ali perto dos 50, ou seja, eu cresci sem internet, eu cresci sem celular. Então, a vida é mais difícil, não é simples mesmo. Então, a gente tem que fazer o quê? Abre o celular, põe em modo avião para não correr risco de fazer nada e sai te gravando, vai mexendo, vai mexendo e vai apagando. Não tem muita saída, é por aí. E a gente tem que se desafiar, fazer o que dá, entende? A minha mãe tem quase 90 anos, quarta série só e é a rainha do YouTube, não faz vídeo, mas ela, tudo que ela quer, quer saber como é que faz um pudim, ela procura no YouTube, ela não faz vídeo, mas ela procura tudo lá no YouTube, manda áudio, comenta no Instagram e tal, e vai fazendo do jeito que dá. E sobre os bancos de dados aí que o Marcelo comentou, é isso que o Janquiel falou, tu pode sincronizar ele com o Google Contatos. Se tu usa Android, por exemplo, e tu abrir teu Gmail, tu clica lá no alto no teu e-mail, tu vai ir para os contatos, ou tu clica na direita também, nos quadradinhos, tu vai ver que tem uma área ali de contatos, né? Aqueles contatos são os contatos que vão sincronizar com o teu celular Android, certo? Então, tu vai sincronizar, é lá, tu vai botar os contatos, é lá, no Google Contatos. Só que tem um jeito de tu organizar essa planilha para botar lá, né? Aí não dá para explicar aqui que é um pouquinho mais complicadinho, mas a gente pode achar esse link, eu ou o Janquiel te mandamos, tem vários na internet, os caras ensinam, ah, faz aqui, põe o nome, de um jeito, não sei o que, e aí ele vai sincronizar e vai subir. Então, essa é uma das possibilidades, certo? É a mais acessível, não tem custo, etc. Tem outra, só que aí já é pago e tal, mas essa funciona bem. E eu acho que era isso, gente, das perguntas que tiveram aqui, assim, dos comentários, e de minha parte, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui de novo, desculpa se ficou pesadão, assim, e é isso, obrigado. Nós que agradecemos ele, tu quer fazer a distribuída aí, e a gente deixa a turma em jantar. Eu acho que o Bele, levantou a mão enquanto o Lúcio estava falando, eu não sei se não era o pergunte do Lúcio. Isso, Carlos Redner. Ah, eu não vi, ô, Carlão, querido, Carlão, abre o microfone aí, Carlão. Do anúncio. Não está saindo o teu áudio, Carlão. É, deu o tilt, deu o tilt. O microfone dele está fechado ainda. Tem que apertar no microfone aí, Carlão. Só aperta no microfone aí para abrir. Bom, enquanto o Carlão não consegue abrir o microfonezinho ali, se o Carlão quiser fazer a fala dele aí, conseguir abrir, ele faz depois. Eu acho que não ficou assim nenhuma questão para responder, e muitas coisas a gente vai tratar no próximo encontro, a gente vai tratar uma série de temas mais operacionais mesmo. então só agradecer a vocês, mandar um beijo aqui especial para o Fabrício, que está nos acompanhando, saudade do companheiro aí, e dizer para vocês que no próximo encontro ele vai ser assim, bem operacional, os próximos dois encontros são muito operacionais, daí é aprender fazendo mesmo. E sobre essa questão, né, que eu falei ali da cervejinha, de repente as pessoas vão ficar pensando assim, ah, mas agora vou ter que pendurar, a gente dizia lá, antigamente, no século passado, a gente dizia que tinha que pendurar uma melancia no pescoço para chamar a atenção, era a figura de linguagem que a gente usava. Então, não saiam daqui angustiados, do tipo assim, ah, agora eu vou ter que, sei lá, pendurar uma melancia no pescoço, vou ter que me desdobrar, virar contorcionista para chamar a atenção. O que a gente precisa é pensar, olhem muito, a gente aprende vendo, assistindo, olhem muito, vejam o que chama a atenção de vocês, em cada rede que vocês estão, o que vocês mais gostam de assistir. Vocês são um ótimo termômetro, porque o que a gente gosta de assistir, tem mais um monte de gente que pensa parecido conosco, que vai gostar também. É como contar uma piada. A gente, quando vai contar uma piada, conta uma piada num lugar, porque todo mundo riu, é porque todo mundo entendeu, todo mundo achou engraçado. Então, é porque aquelas pessoas pensam dentro daquela lógica daquela piada. Então, pensar os conteúdos também é isso, assim, bom, o que eu gostei daqui? Eu gostei dessas e dessas coisas. Ah, então isso eu sei produzir algo parecido, eu sei produzir algo na mesma linha, que eu acho que as pessoas que estão aqui na minha rede vão gostar. Então, não vão ficar aí apavorados, achando que vocês vão ter que virar cervejeiros, tá? Deixem que isso, que eu saiba, o Fernandinho lá já é cervejeiro, já virou cervejeiro, não precisa todo mundo virar cervejeiro, tá? A gente vai descobrir, não a cereja do bolo, mas a cerveja de cada um aqui, a gente vai descobrindo junto e vai trocando ideia. Eu acho que o processo mais rico aqui, desse nosso aqui, é a gente se enxergar numa sala, se enxergar com preocupações em comum, com vontade de fazer coisas legais em comum, porque agora aqui a gente já tem uma rede de troca entre nós. Porque às vezes a gente também fica com dúvidas, será que se eu fizer isso é legal? Olha, se a gente está aqui agora, indo para o encerramento, com 46 pessoas na sala, nós temos aqui, cada um de nós tem 45 pessoas para pedir uma opinião de algo que a gente quer fazer e está inseguro se ficou legal ou não. Então, só isso já é um grande passo para a gente. Então, muito obrigada pela atenção, desejo um bom descanso, uma boa janta para todo mundo e até a próxima quinta. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Até a próxima quinta, então. Obrigado aí pela presença. Obrigado, Eliane. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos. Um abraço, Jardim. Um convite para a cervejinha, né? Boa noite. Deixa a gente passar a caminhada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Não, agora descobrimos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Não saí. Boa noite a todos aí. Até a próxima quinta. Boa noite a todos.